A história do método é que é interessante. Quando eu tenho que conversar com a empresa para ver, apresentar o método, ou para pessoas, ou para técnicos, tenho que apresentar a ciência. Mas, quando a gente está conversando com amigos como vocês, acho que é bom saber como é que foi essa história, não é? Porque quando se fala assim, cientista, parece uma coisa tão... Eu descobri que era cientista muito tempo depois, na verdade. Então, eu vou contar para vocês a história do método, que de verdade se confunde com a minha história. Eu sou a Madel Bernardo. E é tão ditado que diz que você mirou na formiga e acertou um elefante. Não é por aí? Pois é, foi assim que aconteceu. Eu, de verdade, de início, não queria criar nada. E aonde eu cheguei? Eu cheguei aqui. Como eu vou falar da história, para a gente ter um contexto mais claro, porque começou com o objetivo de saúde, mas, por isso eu falei da questão de estar acertando no elefante. De verdade, então, primeiro o contexto, o que é que tem aí? Com essas áreas aí, que são exemplos de atuação, de coisas que a gente já desenvolveu. Saúde física e mental. Motivação, realização. Veja, começou por saúde, mas olha onde está. Na área corporativa, depois a gente vai conversar, esse slide vai voltar e a gente vai falar um pouco mais de cada tópico. Realização afetiva, que é um grande problema na vida. Você tem que acertar a pessoa e depois ainda tem que construir a vida feliz. Dá um trabalho danado, né? E na arte. Por que na arte? Porque os artistas colocam a sua energia a serviço do público. E interferem com isso sobre a vida deles. Sobre a nossa vida. Então, como fazer isso de maneira que seja construtiva e de desenvolvimento de saúde. Por trás disso tem seis livros, que são seis manuais, tá? Mas a gente vai conversar disso depois. O início da trajetória. Como é que começou, então? Nessa época em que eu descobri o processo de energização semelhante ao reiki. Sabe o reiki? Que você faz com a mão. Esse carinha. Eu continuo carinha, não é? Ficou do tamanho. Dezenove anos. Eu tinha entrado na escola de engenharia. Na época, prestei em três escolas. Poli, fei, mauá. Para a poli tinha um vestibulinho. Que era só física e matemática. Era uma desgraça. E eu fiquei tão nervoso. Que a minha mão suava. Pingava na folha. Deu um branco. Eu não lembrei nada. Quem tivesse acertado das dezoito questões, quatro, foi a nota de corte naquele ano. Eu não conseguia acertar quatro. Voltei para casa, bravo. Muito bravo. Entrei no quarto. Resolvi quatorze. Eu estudava no colégio arquidio cesano, né? E a gente disputava com o colégio Bandeirantes. Quem colocava mais gente direto, sem cursinho, nas melhores escolas de engenharia e de medicina. Essa era a briga que a gente tinha com o Bandeirantes. E aí, eu escolhi Mauá, que era mais cara. Porque eu era playboyzinho. Pensa o quê? Numa época, em 1964, em que pouca gente tinha carro, meu pai tinha me dado um carro. Era boy. Acostumado, tudo que quer, né? Você tem. E aí, é que começa a questão. 64. Revolução. E a gente teve um problema na família. O papai tinha um cargo político, né? E perdeu. E aí, ele perdeu a comissão, ele teve uma redução de salário. Com a redução de salário, ele entrou em depressão. Mas, isso era uma coisa que deixava a gente muito preocupado. Eu e mamãe, eu sou filho único, né? A gente ficava muito preocupado. Mas, uma tia nos visitou num fim de semana. Ela sempre ia visitar a gente, né? E ela falou de um lugar. Em, eu morava na cidade de Vargas, né? Onde é o terminal do metrô hoje, né? Na primeira linha. E eu morava lá. E essa casa que ela tinha ido e experimentou, ela tinha insônia. Recebeu uma energização e dormiu. E, de repente, funcionou. Então, ela contou isso para a gente. Vamos levar lá, né? Quero conhecer. Mas, ela não levava. Então, um determinado dia, tipo dois, três meses depois. Falei para a mamãe. Mamãe. Vamos pegar ela lá. A gente leva ela. Vamos lá. Ela morava na Tabapuã. Peguei o carro. Mamãe, vamos até lá. Em, lá chegando, pegamos ela na marra, né? E levamos até o lugar. Era uma casa pequena, sabe? Bem pequena. E entrando, tinha um quartinho lá, que era onde se fazia a energização. Meio escuro. A fumacinha, né? A fumacinha do incenso, sentando, recebemos pela primeira vez. A gente não falou para o papai. E a gente foi a primeira vez. Recebemos. À noite, o papai chegou do trabalho e ele estava melhor. E eu olhei para a mamãe. O que é isso? Esquisito, né? Não falamos nada para ele. No dia seguinte, voltar lá, né? Voltamos. Eu e mamãe energizamos. À noite, melhor. À noite, melhor ainda. Então, a gente disse, bom, está esquisito. Mas não falamos para ele. E voltamos no dia seguinte. No terceiro dia, então, voltando à noite, o papai chegou. Ainda melhor? Está esquisito mesmo. Papai. A gente foi. Explicamos para ele. E ele topou ir com a gente. E através disso, resolveu a questão da depressão que ele estava. 15 dias depois, a moça que recepcionava a gente, virou para o meu pai e disse, olha, com a experiência que vocês têm, então, eu quero convidar você para fazer o curso de energização também. Custa 100 cruzeiros. 100 cruzeiros era um salário mínimo na época. Custa 100 cruzeiros. E varia mais que hoje, né? Inclusive. E aí, papai virou para mim e disse assim, vai você. Viu? Vai você. Tá bom. Fiz. Assim, eu comecei a ser voluntário, né? De energização. E seguir com isso. Bom, o passo seguinte, que foi importante, vocês vão entender depois na história, que está ligado com a questão de, depois o caminho de corporativo e tudo mais, que eu segui em paralelo, né? Em 1966, vocês se lembram que em 67 teve o ato institucional número 5. Parou a economia e tal, né? E o que aconteceu? Muito interessante. Eu tinha um carro. O papai tinha tido problema financeiro e ele ficou se esgoelando para continuar pagando uma UAR, que era caro. Caramba. E chegou um momento que eu não dava mais. E eu tinha vergonha de não ter dinheiro. E eu tentei pegar estágio para trabalhar e não conseguia. Cheguei para o papai e disse, olha, é o seguinte, eu conversei com um amigo meu, ele vende carros. Então, ele me convidou para trabalhar junto com ele, investir e a gente desenvolver o negócio. Por favor, posso vender meu carro? Ele virou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, eu, você está autorizado, o carro é teu, eu te dei. Mas só tenha a certeza de que você tem o risco de perder tudo, vai ficar sem carro. Ok, papai, fico sem carro. Mas eu preciso fazer. Autorizou, eu fiz. Falei para vocês que eu estudei no Colégio Arquídeo Cezano, é um colégio marista. A gente tinha aula de religião toda semana, rezava o terço toda semana. Domingo, eu ia na missa, preciso confessar que de verdade, a gente ia na missa encontrar com as meninas que eram do Santa Amália. Então, a gente foi, eu fui até a igreja. Eu costumava rezar, não pedia para santo, sabe? Porque a minha cabeça era esquisita. Porque assim, eu vou pedir para o santo, que vai interceder, então ele vai ter que pedir para o outro, depois eu te pedir para o outro. Eu já ia lá e dizia assim, olha, Deus, é o seguinte, eu vou falar logo com o chefe. Olha, Deus, é o seguinte, eu preciso vender o carro. E um preço para vender barato é R$450. E eu vou fazer o seguinte, tudo que eu consegui vender mais caro que R$450, é doação para a igreja. Tudo. Sabe o que aconteceu? Tive que ir lá de novo na igreja e falar, o senhor não teve sorte, né? Vendi por R$450. Esse fato acabou ficando marcado porque dessa história de investir com o ato institucional número 5, parou, travou a economia, né? Ninguém mais comprava carro. E eu tinha um monte de carro, tinha crescido bastante patrimônio e tinha um monte de dívida. E daí na hora que você tem que liquidar a dívida para vender as coisas rápido, foi prejuízo de monte. Tive que renegociar, foi uma loucura. Foi polícia em casa, minha mãe pensou assim, meu filho enlouqueceu, o que ele vai fazer, por que ele não vai trabalhar? E eu pensava assim, trabalhar como? Escola de engenharia não serve para quase nada se você ainda está no começo. Ou você é estagiário ou não tem o que fazer. Hoje já se consegue fazer, né? Mas na época não tinha nada para fazer. E não ensinava datilografia, né? Para ser auxiliar de escritório. E nem ensinava a olhar o mapa da cidade para ser office boy. Eu não conseguia trabalhar em nada. E não tinha o Waze. E não tinha o Waze, não tinha Google Maps, nada, né? Então era loucura. E assim foi essa experiência que eu acabei quebrando. Mas o importante disso é que iniciou a veia empreendimento. A veia tomada de risco. Eu não assustei. Eu só fortaleci no desejo de crescer e concretizar coisas. Caminhos. Bom, continuei como voluntário, energizando pessoas e tudo. E em 69, eu ouvi o relatório da NASA, que dizia o seguinte. Todos os tipos de radiação são cancerígenos. Estamos falando de NASA. O câncer para se desenvolver, o caminho da radiação até a doença detectável, manifesta, 20 anos. Na maioria dos tipos de câncer da época. Então a comprovação me chamou muito a atenção. Energia. Energia. Tem coisa de energia ruim aí, né? Isso me chamou muito a atenção. Foi muito marcante. Depois disso. Eu intensifiquei até 78, né? Esse voluntariado. Então foram muitos casos. Casos do tipo... Sabe o Joanete? Energizando o Joanete e tal. Eu descobri que o Joanete, porque cresce aquela bola do lado, ele começou a amolecer. Mas, tirando foto de cima, eu fui fazendo acompanhamento, né? Para ver o que acontecia. E eu percebi que os dedos que encavalam e tal, é porque você tem uma parte, se fosse equivalente a mão, essa parte aqui é para dentro do pé, né? Está escondido. E os ossos começam a distorcer. Então você tem... Junto com o crescimento daquela bola da Joanete, você tem esse crescimento assim esquisito. Tá? E com a energização, gradualmente, foi retornando ao lugar, desencavalou e o pé foi tomando a condição normal de conformação óssea. Muito interessante. Só para citar mais um caso. Uma senhora alemã, que tinha... Que ela era cabeleireira. Então passava o dia todo de pé. Muitas horas. Mais de 30 anos. Quando eu conheci ela, eu já tinha mais de 60, né? E aí, ela tinha olho de peixe nos dois pés. Então ela andava mais ou menos assim. Porque doí os dois pés, né? Começamos a energização. E... Passados os dois meses, por aí, Um dos pés, o ouro de peixe começou a se destacar e sair. E saiu completamente, deixando o pé absolutamente curado. Passados uns 15 dias, ela chegou para mim e disse assim, olha, está doendo muito a perna. Não sei o que está acontecendo. E eu olhei para ela e expliquei. Tinha que explicar, não é? O que está acontecendo? É que é assim, olha. Quando a gente começou, a senhora andava que nem pinguim, assim, não é? Mancava dos dois pés, né? Agora só está mancando só de um, né? Por isso que dá a perna. Vão acabar resolver o outro pé também. Né? Resolveu. Só para... Mostrar resultado, né? Porque o que faz a energia é absolutamente... Forte. No outro dia, discutindo mais ciência, até vou explicar, mas... Provavelmente surgiu dúvida agora, eu joguei, né? É que é o seguinte, de verdade, ciência absoluta, o homem tem dois mapas genéticos. A outra comprovação científica absoluta é que não existe hereditariedade. Não existe. E um dos mapas genéticos é energético. Você tem o que a gente faz hoje, que é o físico, o que está materializado. E o energético é o puro. Então existe cada um de nós puro. E é por isso que o corpo consegue retornar e recuperar completamente. Então, em tese, qualquer coisa pode voltar e recompor absolutamente. Ok? Então, nessa intensificação de voluntariado, eu acabei encontrando uma grande decisão pela frente. Esses resultados que eu estava obtendo, eles eram contrários ao que a gente ouvia, que eu ouvia na sociedade. De profissionais liberais, de profissionais de saúde e tudo mais. Contrariava, não estava batendo. Uma ideia. Eu tenho um amigo, que é Minoru Fuji, doutor Minoru Fuji, médico. Ele é diretor do hospital SEMA, de saúde ocular. E aí, cheguei para o Minoru e falei para ele. Minoru, eu tenho uma coisa para te pedir. Você, por favor, me ensina como é que funciona o corpo. Porque anatomia, eu já estudei, já sei onde é que ficam as coisas. É fácil de estudar. Mas eu não consigo achar como é que faz para aprender como é que funciona o corpo. Porque eu preciso disso para saber por que das diferenças que eu estou alcançando com essa história do que eu venho testando. E o Minoru me respondeu assim. Olha, cara. É difícil. Não vou conseguir fazer isso. Sabe por quê? A gente estuda isso no segundo e terceiro ano da escola de medicina. Então, não dá para ensinar assim facilmente para você. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu te empresto o livro que a gente usa no segundo e terceiro ano na escola de medicina. Achei maravilhoso, né? Dia seguinte, vem o Minoru. Ó, Amadeu. Trouxe o livro para você. Eu olhei para ele, assustei. Alguém conhece o Manual de Fisiologia do Guiton? É um livro com mais de mil páginas. Daqueles grandes, que para não ficar muito chato, os caras imprimem em duas colunas cada folha. Cada página impresso em duas. E eu olhei para ele, agradeci, feliz da vida, né? Feliz da vida. Puxa, obrigado, hein? Achei que era fácil, né? Bom, o livro, o Guiton, e mais o segundo autor lá, que eu não lembro o nome, se alguém lembrar, me fala. O que ele explica é o funcionamento, glândulas, entre as contas, e a química que acontece junto. Então, esse ensinar é uma coisa integrada, funcionamento química, funcionamento química, funcionamento química. E o que eu fiz? Eu separei funcionamento. Esse mapeamento, mostrava claramente, que a experiência que eu tinha como voluntário, os resultados que eu estava obtendo, eram absolutamente congruentes com a ciência. O que não estava congruente com a ciência, é o que eu ouvia na sociedade. Isso me deu uma conclusão absurda. A grande decisão, que aí começa, o que a gente chamaria de um projeto de base científica. Quero entender como a gente faz para desenvolver saúde. Porque o pensamento que me vinha, é que se eu desenvolver saúde, nunca mais eu preciso preocupar com doença. E foi assim, que eu acabei assumindo esse desafio. Qual é o caminho? Qual é o procedimento? Como é que se faz para criar saúde? Nesse processo da intensificação de voluntariado, eu vim percebendo também, que tinha certo tipo de doença, que trazia um comportamento que era coligado. Como você tem diversos estudos estatísticos, que mostram, por exemplo, que comportamentos muito negativos, como ódio, mágoas e tudo isso, pode ser tumoral, cancerígeno. Então, eu comecei a perceber isso. Que é, inclusive, uma das bases da homeopatia, que é a medicina do Hahnemann. Então, com isso, eu comecei a fazer testes. Ao longo desses 68 até 78, eu comecei a fazer testes. Se a pessoa se forçar a ficar feliz, será que dá algum resultado na saúde? E dava. Houve um caso, inclusive, de uma senhora nipônica, e ela veio me falar. Olha, eu tenho nódulos no corpo. Será que dá para resolver? Estava preocupada, né? Não queria nem falar para o marido. Vamos testar. Vamos testar. E aí, comecei a criar, de verdade, um exercício, que hoje nós vamos experimentar, porque dá resultado na hora e dá para perceber o resultado na hora. Que agora a gente chama de energização positiva, e que eu, na época, chamei de gratidão. E ensinei ela a praticar isso todo dia, e o nódulo desapareceu. Então, eu pude ter a certeza de que, com casos assim, que realmente a mudança ia acontecendo, fisicamente, saúde. E daí, começa efetivamente a criação de ferramentas, com a energização pelas mãos, de início, o estudo da fisiologia, como eu já falei para vocês. E nesse ano, em 1990, eu consegui colocar num documento, que era para mim, não era para publicar. Evidências do que provoca a doença, que se tirar a raiz, você tira a doença. Que é toxina, envenenamento no corpo. Biologia celular, citologia, funcionamento da célula. Porque se o corpo funciona assim, tem um mecanismo que controla e direciona a saúde a partir daqui da base do cérebro. Então, a célula também tem alguma coisa aí de funcionamento. Por isso, eu fui ver a citologia. E, em 1996, uma outra médica amiga me dá um livro para ler. Era um livro sobre resultados de pesquisas em radicais livres. Então, foi se completando. Eu fui entendendo essas áreas científicas em conjunto, cruzando essas informações e conhecimentos. Depois, biologia energética, que mostra, nos estudos aí, especialmente do professor Bruce Lipton, da Universidade de Oxford, que mostra claramente que, se a gente está com comportamento negativo, sentimento negativo, ou radiações negativas, o que acontece é que a célula muda o comportamento. Ao invés de ficar desenvolvendo saúde, ela passa a se defender. E, se a gente está positivo, ela trabalha fortemente para recompor a saúde. E, nessa fase, em 2002, com o surgimento também, já começar a estudar a mecânica quântica, para cruzar esses conhecimentos, e eu escrevi o primeiro livro, que é Ouse e Seja Feliz, que a gente tem aqui, inclusive. Depois eu mostro. Ouse e Homotoxicologia. Nesse ano, 2004, eu conheci um médico, Dr. Miguel Zaba. O Miguel era presidente da Associação Brasileira de Homeopatia e Homotoxicologia. Vocês sabem o que é a Homotoxicologia? Não? Vocês sabem o que é a Ordemolecular? Já ouviram? A Ordemolecular é uma linha de medicina que reconhece o envenenamento no corpo e sempre muito preocupada em retirar o metal pesado do corpo. A Homotoxicologia veio depois da Ordemolecular, é mais avançada. E eles, inclusive, comprovaram que tudo que é antinatural para o corpo é veneno. O corpo não metaboliza. A gente pensa que, ah, o corpo metaboliza. Come aí, toma o que você quiser e tal, que depois metaboliza. Não metaboliza. Porque ele não foi preparado para processar veneno, que não é bom, que não é natural para ele, ele não processa. E já que eu criei a dúvida com isso, por quê, né? É porque o tamanho da molécula do veneno é maior que o tubo de saída, que é o canal linfático. O canal linfático tem, no máximo, no lugar que ele está mais, que ele é mais amplo, com o maior raio, ele tem, de diâmetro, 10 Amstrons, que é uma medida extremamente pequena. E a molécula é maior que isso. Não passa. Então, não dá para... O corpo tem outros processos para depois eliminar, tá? Como, depois de estudar engenharia, eu fiz economia, né? E virei economista. Eu publiquei, mais para frente, um livro que o Zaba me ajudou a revisar, junto com os outros e tal, até porque eu não tenho... Eu tenho terminologia, né? O jeito de falar de economista, né? E eles fizeram, inclusive, a revisão terminológica para mim do livro. E o Zaba fez o prefácio do livro. Em 2006, criei o Clube do Riso. A técnica Danjurou, que é para a arte. Em 2012, o livro de Saúde pela Energia, que é dos seis livros, o livro que é a discussão científica da saúde física. Com todo esse cruzamento das ciências que eu mostrei para vocês. Depois, como lidar com a perda, que aconteceu a perda aí da minha mulher, né? Humilda. E me sugeriram para escrever isso, em função do que observavam como a família vivia depois da partida dela. O livro de Dieta do Corpo Feliz, porque essa aí é a fase que eu comecei a ver, bom, escuta, eu preciso colocar isso para o mundo. É preciso que as pessoas aproveitem desse conhecimento. E eu comecei a pegar grandes problemas do mundo, que tem um grande percentual de pessoas sofrendo, e colocar manuais de aplicação. Manuais para serem utilizados. Então, todos os livros são manuais, exceto o Saúde pela Energia. Dieta do Corpo Feliz, é porque sem remédio, você emagrecer, mudando o relacionamento com o corpo, com o alimento, e direcionando o emagrecimento para áreas do corpo. modelando o corpo, e ganhando saúde, porque contribui para o equilíbrio hormonal. Depois, Ouse no Amor, que eu já falei para vocês. Em 2016, a criação do curso Treinamento de Atitude Vencedora, e por último, Marketing Energético. já entrando de novo para a área corporativa. No meio disso, já a partir de 2012, eu tinha desenvolvido já nesse tempo, um programa que era gestão emocional. Como você administrar a emoção das pessoas que trabalham com você, inclusive as que estão vindo por causa de problemas na família, eventualmente, para que tenha produtividade igualmente, até interferindo para que lá as coisas melhorem. você muda. A emoção aqui reflete em tudo na vida. Então, já tinha coisas ligadas a isso. E foi exatamente no ano de 2018, que até então, quando eu tinha que fazer palestras sobre essas coisas, eu me apresentava como pesquisador. Pesquisador é sinônimo de cientista. Mas para nós não, né? Cientista parece um negócio mais, né? E aí, tínhamos criado, eu participei da criação de um grupo de empreendedores. Chamava Confiaria Cairós. E eu fiz algumas palestras. Numa dessas palestras, veio a secretária de uma grande ONG de São Paulo, que chegou para mim, ela viu os livros e tal, depois da palestra, e ela falou, Amadeu, você é cientista. Tomei um susto. Eu não sabia. Depois disso, uma outra senhora veio e falou a mesma coisa. Botei no cartão de visita, né? Virei cientista. Hoje eu falo o que eu sou, tenho orgulho. Mas é isso. O caminho trouxe para isso. E o que isso significa de verdade? O cruzamento dessas metodologias, dessas ciências integradas para entender o processo. biologia celular, fisiologia, homotoxicologia, radicais livres, biologia energética, mecânica quântica e o funcionamento cerebral. Provavelmente, queriam saber qual é a conclusão da pesquisa, né? As causas de doenças físicas são toxinas ingeridas. Na medicina de orto-molecular, aliás, de homotoxicologia, você tem, inclusive, a explicação de onde que vai parar. Toxinas decorrentes de pensamentos e sentimentos, porque energia cria matéria e um pensamento negativo cria veneno. E aí, começa a atacar as células. Né? Essa lógica. E aí, pensamentos e sentimentos acabam gerando isso também. E esse adensamento de toxinas em locais específicos no corpo, acabam definindo que tipo de doença é. Então, o tipo de toxina, mais onde ela acumula, você tem o que acontece de doença. Tá? E causas de doenças mentais? Quando a gente fica tenso, quando você fica preocupado, o que a gente consegue fazer com o corpo? Isso. A primeira coisa, assim, você tem... E tem essa coisa de tensão. Tensiona aí, né? Então, essa tensão, além de atuar sobre a questão física, por que sobre a questão física? Porque essa musculatura que a gente tem aqui acima da clavícula, é supraespinhal. Aqui por baixo, passam as artérias que fazem irrigação do cérebro. E aí, quando você fica tenso, pressiona a artéria, passa menos sangue. E você tem anemia cerebral de um certo grau. Não é isquemia. Anemia cerebral. E com isso, o cérebro não consegue funcionar tão bem. Por isso que, de repente, a pessoa parece que está meio que normal e tal. Acontece alguma coisa que deixa ela mais tensa, nervosa. Tem uma explosão. Não é isso? Acontece um fenômeno. Por que? Aumentou a falta de sangue no cérebro. Uma falta de sangue de irrigação acima de 30%. Portanto, o cérebro recebendo menos de 70% do que precisa, você tem esse tipo de fenômeno acontecendo. Então, as doenças mentais, de verdade, elas são uma graduação. Os nomes são diferentes pela forma que se apresentam, mas elas são uma graduação da falta de irrigação de sangue no cérebro. Essa foi a conclusão tirada. E hábitos e pensamentos negativos fazem isso. Tensão e estresse também fazem isso. Então, está tudo ligado nesse sistema. E agora? O método que foi desenvolvido, tantas ferramentas, você tem ferramentas de comportamento, você tem ferramentas de energização para dissolução e drenagem das toxinas. O método inteiro hoje tem mais de 60. O primeiro livro que eu falei hoje seja feliz eram cinco. E eu achava que ia salvar o mundo com aquelas cinco. Está completo, né? Eu tinha 60, mais de 60 e eu sei que não está completo. O homem não se reduz a cinco comportamentos básicos nem a 60. É muito mais. A gente é muito mais amplo, né? E então, como atuam as ferramentas? Todas as ferramentas promovem o desenvolvimento de saúde física e mental através de dissolução e drenagem de toxinas, aumento da força vital para desenvolver saúde, amolecimento dessa musculatura, então, você aumenta a irrigação de sangue no cérebro, geração de hábitos de pensamento positivo e fortalecimento da capacidade perceptiva e de realização. Claro que são grupos de ferramentas para cada tipo de situação e por isso a gente tem exemplos de aplicação, mas está tudo para aplicar ainda, está tudo para a gente desenvolver. E é esse o trabalho que, inclusive, fazem grupos e embaixadores que são dispostos a vir trabalhar com a gente, ganhar dinheiro com a gente, porque o modelo para desenvolver coisas tem que ser empresarial. já testei com ONG e não dá certo, porque voluntário é voluntário e de repente ele perde a volidade e deixa de ser voluntário, então, a questão tem que ser assumido e aí é empresarial. Então, o que é o método de Amadori? Reduzindo, é uma modalidade científica para desenvolver saúde e realização aplicável a todas as áreas da atividade humana. e é composto por mais de 60 ferramentas, como eu já falei. Qual o propósito? Hoje, eu posso definir. No início, era um desejo de descobrir, como falei para vocês. E hoje, é contribuir para concretizar uma vida de plenitude, saúde e realização. E agregar e abranger a todos os níveis socioeconômicos. isso quer dizer que não é uma coisa para nível classe A, B ou C. Se tiver F também. Então, tem que ter gente que pratica isso, ensina isso, também nas comunidades. Então, o mote que a gente definiu para o método de Amadori é estar presente em todas as comunidades, bairros, cidades, estados e países do mundo todo. 600 milhões de pessoas é a meta. E aí, a gente muda tudo com 600 milhões. e que contribuições, como já falei, desenvolvimento de saúde, que aumenta tudo, livre de doenças, para profissionais liberais que dá coach, por exemplo, você pode complementar que o método não é concorrente de ninguém, que é base de ciência, não precisa acreditar porque se testar vai funcionar, é ciência. E pode complementar as atividades profissionais, então você tem ferramentas em que, vou exemplificar com coach, por exemplo, em que você dá a orientação, ou mesmo com o psicólogo, você dá a orientação e a pessoa entendeu certo e não consegue fazer. Então como é que faz para conseguir fazer, para gerar essa força? O método consegue ajudar com as suas ferramentas. E por isso também a maior eficiência para formar a clientela. Porque hoje a gente tem entre 70 e 100 mil coaches, por exemplo, no Brasil. Psicólogo, não sei, mas também tem um número absurdo. Se aprende nas escolas, e todo curso de formação é assim, também é para a economia, eu fui professor no Mackenzie também, e era assim. O que acontece? As escolas ensinam o que você tem que fazer, mas não ensina como é que faz para ter freguês. como é que tem freguês para aplicar o que eu aprendi, não é? É aí que fica a dificuldade. Então, o marketing energético, que depois vocês vão conhecer mais profundo, um pouco mais para frente hoje, é uma ferramenta para formar a clientela também para profissionais liberais. não só para a empresa nível corporativo e tal, mas também para profissionais liberais. Outras contribuições para empresas e empreendedores, maior eficiência em vendas, governança energética, eu não tinha percebido que estava interferindo sobre a governança. E aí, um amigo meu que vocês vão conhecer mais tarde, que ficou meu amigo através do processo, ele me falou uma vez, como é que resolve isso e amadoristicamente? E, no outro dia, ele me falou, do jeito que a gente está mexendo com o marketing energético, você está fazendo também governança energética. Eu não tinha me dado conta, e é verdade, porque através da condição energética, você faz o direcionamento do que vai acontecer. Isso é a condição natural da gente. Desenvolvimento de lideranças, gestão emocional, como eu já falei, e falta desenvolver várias outras coisas. E aí, volta os exemplos que eu dei de início. Saúde física e mental, redução de depressão. Eu não achei o nome ainda. Mas, de verdade, é a redução para atender a zero e depois viver no zero. Eu não sei como é que chama isso. eu estou chamando de redução do processo vertiginoso de acabar com isso. A gente vai, no próximo ano, desenvolver, implementar uma clínica para a formação de profissionais, para servir depois para espalhar, especializados em acabar com depressão. Ansiedade, acaba com a ansiedade. No caso da ansiedade, não, porque você tem um nível mínimo que é natural do ser humano essa reação, mas ficar num nível ok. Então, a gente vai implementar para formar pessoas e para mentorar pessoas, mentorar profissionais de psicologia para atender esse tipo de necessidade. Então, que de verdade, você tem momentos de depressão, tudo bem, faz parte da vida. O que a gente precisa chegar é no nível de sobreviver tranquilamente. Em 2009, eu fiz uma palestra no congresso do ISMA Brasil, não sei se vocês conhecem, alguém de vocês conhece. A ISMA é International Stress Management. É uma ONG inglesa que tem uma subsidiária no Brasil que ensina gerenciamento de estresse. E eles me convidaram para fazer a palestra de encerramento do congresso. Eram mais de mil pesquisadores e gerentes de grandes empresas gerenciando estresse e fazendo programas para combater o estresse. E uma das coisas que eu falei é que o ideal para o ser humano tem que gerenciar estresse, claro. Tudo que é fator tem que ser gerenciado. Mas o ideal é que você possa crescer a um nível em que vivendo sob condições de estresse não estressa. Você vive zen ainda que sob condições de estresse. Porque o estresse é basicamente causado por esse mesmo endurecimento. então programas como esse controle de ansiedade solução de troxina e tal realização e motivação autoestima desenvolvimento perceptivo e tudo mais na área corporativa governança marketing gestão emocional realização afetiva arte intencional de todos eles exceto o corporativo a gente tem livro publicado como manual de como consegue. Ok? Esse cara sou eu. E eu queria então nesse momento agradecer profundamente a presença de vocês. Preciso declarar uma coisa bem importante. Eu estou emocionado. de encontro a vocês. Vocês são semente de uma floresta que a gente está plantando para chegar nesse mundo sem estresse. Para chegar nesse mundo sem doença. Para chegar nesse mundo de saúde absoluta. Obrigado, viu? Aplausos. 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 Aplausos.